Galera, nós estamos hoje aqui na casa de Chico, que hoje são quarta-feira, 22 de junho Nós ainda estamos dentro do mês da festividade, que é o mês de junho E a gente vai mostrar para vocês hoje o forno, que a gente fez um vídeo anterior Mostrando o forno, e hoje a gente vai mostrar, hoje ele é aceso E também vamos mostrar a vocês aqui, como moer o misarolho Antigamente o milho, o cuscui era feito no misarolho Quando não tinha o misarolho, era que botava o milho de moio E hoje nós estamos aqui para mostrar o fogão aceso, como vocês podem ver Para fazer o bolo Esse fogo aí, ele queima todinho, quando tiver só a brasa, coloca-se a forma em cima Para fazer o bolo Então, a gente vai mostrar aqui a vocês, olha, o moinho, o Chico Piquitinho Hoje ele está alegre, viu? Olha só como ele está alegre hoje Eu não vou ver, mas o Chico Piquitinho faz bolo, minha filha, olha o moinhozinho aqui, olha Móis chega assim, como é menino? Aí, faz essa pergunta que você fez naquela hora Precisa de tanto milho assim para fazer um bolo de milho? Precisa meu filho Então, a forma era uma paeta bananeira? Não, colocava na forma e colocava a paeta bananeira Hum Não tinha aquela questão, né Chico Piquitinho? É De manteiga, aliás, tinha pessoas que captavam um pouquinho de óleo Tem que botar o óleo É, né? Tem que botar... Aí, não Colocava o óleo, não tinha manteiga e colocava o óleo, não era? Vai buscar aquela forma ali, lá fora Aquela forma, aquela que está lá Passa, Gorgó Gorgó Vai lá, vai lá, lá no Alpen Deixa eu dar uma moídazinha Olha, pessoal Olha só Gorgó 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 Era assim Que era feito até hoje, galera Ainda Ainda existe essa cultura, né? E... Moer o milho para fazer o bolo E é gostoso, viu? Muito gostoso Pode colocar aqui, Chico Não Eu e o filho estamos botando o óleo, moer Aí tem que ser assim Aí, aqui O menino está com a forma Que isso aqui é para assar o bolo Bota a parte de bananeiro, um olhinho Aí, aqui, bota Bota o bolo Aí, bota lá no forno E assim, assim, olha Na brasa Bota aqui na brasa Aí Quando ele te recojar, empurra o galfo aí É que está bom Pode arrochar aqui Pode arrochar mesmo Aí, filho está arrochando aqui no moinho Aí, o menino dele vai dar a explicação Pega, faça propaganda, meu filho também Tem que começar desse tamanho Vai, fale O que? Fala que isso aí é a forma para fazer o bolo Isso é a forma para fazer bolo Para quem não conhece Para quem não conhece Para quem não conhece Tem que ser feito nela Tem que ser feito nela Isso É É meio pesado, viu Agora acaba a roda, viu Academia de antigamente, galera Que não existia Era o moinho Era o moinho e o pilão Era o moinho e o pilão É porque aqui Chico não tem nenhum pilão Mas naquela época Você via as pessoas Os homens principalmente Musculosos Era de tanto moer, olha Isso aqui é pesado, viu E pilava arroz Pilava milho Para uma cruzada E essa é a ruenda De quebrar um Um passar E mesmo cansa, viu Aí já abraço Meu filho acaba de aguentar o dia todo, hein Não aguenta nada Pessoal, irmão Filho, vou colocar um motor nesse primeiro E presta Aqui só fazer aqui o motorzinho empuxado Com a arciazinha Sim A polia aqui E ali na frente de um aro Não dá as primeiras Olha o cachorro Olha o Chico Piquitinho aí E suas ideias Pelo visto Chico Piquitinho Fez muito bolo nesse negócio Meu filho Chico Piquitinho Está se aposentando Se aposentando aí Não vou parar não Isso é igual a mim, homem Está cheinho Lígia ontem vai me perguntar Que está cheinho os picos Quando eu me aposentar Vou embora Para onde? Vamos arretar a casa aqui Para a gente Para a gente plantar aqui Mostra lá, olha Ali é o broco Galera, daí para lá a gente vai É claro A gente vai brocar aí Para a gente plantar aí Feijão, milho Para que a gente vai Conseguir autorização para que a gente Faça aí o broco para A gente plantar para o próximo ano Aliás, para o próximo ano A gente plantar aí tem uma colherta boa Aqui acima desse Serroto aí como vocês podem ver Aí está Tem vinte e três colmeiras Graças a Deus aqui a fartura é grande É mel É feijão Até machado cortando madeira Até machado cortando madeira Mostra aí, olha como é Olha só Chico que tem aí Lascando aí Até machado Ei, sai de cima Não pode Até machado cortando madeira Deixa o papai explicar meu filho Sai de cima, olha Eu sei Machado e foixa Quando alguém está cortando Ninguém vai para frente Não Vem para cá Eu já Você ainda está na frente ou foi? Chega Chega É que eu boto a cola Vamos filmar jogo, né? Uhum Olha Não Hum Papai Aqui é para que? Com a galinha Com a galinha Não Não Olha só pessoal Não A alga Está no fogo, olha Que é o fogãozinho que ele improvisou, né? A lenha Aqui, olha É a água Quando a água estiver fervendo Aí coloca a rapadura aqui para Desmanchar e ficar só mel Para Colocar no bolo Então Vamos continuar aqui Bota aqui Gil Eles botam Rapadura derretida com mel no bolo? Não, derreta a rapadura Ferve a água como está sendo fervida A rapadura desmancha Vira em mel E o mel da rapadura vai servir Em vez de colocar açúcar no bolo, coloca Onde vai rapadura? Rapadura Ah Rapadura preta Ah, é porque rapadura é feita de mel, né? Rapadura é feita De cana De cana de açúcar Viu? Olha aí Viu, meu irmão? Muito pesado, viu? Neguinho aqui Ele sofre É pesado É pesado É pesado Que fica cru Que fica cru o que? Cala e tira a cara aqui Ó Então é isso aí galera Inscreve no canal aí Nos ajuda aí Compartilha esse vídeo aí Deixa aí os seus comentários Ativa o sininho aí e é nóis Tchau 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 Tchau